Vou tentar de novo. E aí pessoal, hoje eu estou aqui com o Jonatas e a Cintia. A gente vai fazer um ensaio um pouco mais diferente do que eu já tenho trazido aqui para o meu Instagram. Que vai ser um ensaio masculino. A Cintia vai ser minha ajudante. Ele é a prima do Jonatas. E a gente vai fazer aqui com dois tipos de cenários. Vou explicar primeiro porque eu estou tão desarrumado assim. Porque no final desse ensaio eu vou terminar bem molhado. Então eu já não ia preocupar dele. Quem pode terminar bem molhado e aquado. Então vou explicar aos poucos com esse primeiro cenário aqui. Como a gente vai fazer as coisas. Um detalhe importante sobre o meu ensaio. Spotify. Eu sempre tenho que trazer uma música. Principalmente eu peço para que o cliente traga uma playlist que ele já goste. Porque a música faz com que a pessoa se solte um pouco mais. Tá certo? Vou estar usando aqui hoje o rebatedor. Que é um fator bem importante. Porque o sol hoje está bem forte. E está causando muita sombra. Principalmente porque o Jonatas tem um cabelo cacheado. E o sol está muito de cima. Então a sombra vai ficar muito sobre o rosto dele. E isso é o que eu mais quero tirar com o rebatedor. Então vamos começar principalmente primeiro com a luz. E aqui é a luz. E aqui é a luz. Entende o sue.' E a luz. E aqui é VOX! A luz. E aí? E aí? É side de. Bastidores parte 1, Nanda, dê um oi aqui, estamos com muito calor, mas vamos ali pra nossa segunda parte, cadê, não dá pra ver, vou tentar tirar foto naquele caminhão ali. Tá sofrendo Nanda, como tá sendo sua experiência segurando o rebatedor? Tá ótimo. Tá ótimo, né, tá certo. O que aconteceu? Eu não tava gostando muito do resultado aqui com o rebatedor, até porque eu tô usando uma lente um pouco mais escura do que o normal que eu uso e não tava conseguindo chegar tanta luz quanto eu queria, então eu vou usar um pouco de luz artificial, eu vou usar o flash e vamos ver se vai ficar um pouco melhor, espero que o resultado fique melhor do que com o rebatedor. Quem quiser fazer ensaio num local onde tem muito espinho, eu recomendo, não venha como eu, tá? Venha no mínimo de um bota e de calça jeans, porque minha perna já tá toda arranhada. Vamos agora fazer aqui dentro do caminhão, a gente tava fazendo ali naquela parte mais externa do caminhão, agora a gente vai pra aqui e vamos colocar ele aqui dentro desse caminhão, tá? Espero que a vacina do tetanot esteja em guia, né? Porque ele tá um pouco enferrujado, então vamo lá. Então pessoal, nós estamos aqui nesse nosso último cenário, no rio, a água tá bem quente, mas a gente vai tentar fazer umas fotos bem interessantes, pra ser sincero eu tô um pouco nervoso, porque eu nunca fiz foto no rio, muito menos quanto a parte do rio, então vou ter que usar bastante acreditividade pra poder fazer umas fotos bem lá que eu vou fazer aqui por aí. contando que o Jonathan é bem bloqueiro, então a gente vai também ter várias coisas e ideias pra gente se combinar aqui com essas fotos atrás. Também a nossa maravilhosa cidade de hoje, que não tá mostrando muito pra mim, né? Ela tá dando muito palpita. Vai abaixar e só vai deixar o teu braço mostrando assim. Ih, a filmagem tá bem ruim. Abaixa todinho. Tá. Tá bom. Mostra como o braço assim tivesse mais abraçando. Isso, perfeito. Nanda tá aqui comigo, ó. Olha a dificuldade dela, estamos aqui. É um sorriso. Eu tô pisando em algumas coisas estranhas que não dá pra se ver, mas Nanda me disse que era mato, não é Nanda? Sim. Então se vocês forem fazer foto dentro do rio, vai ter coisas que vocês não vão ver e não fiquem com medo. Ou fique. Ih, vou conseguir... É isso que... é tudo que eu falo pra verdade. É isso aí. Então pessoal, isso aqui foi o nosso vídeo. Como vocês viram, eu terminei bem seco. E vou deixar aqui o Instagram dos dois, tá certo? Espero que gostem. E vou continuar fazendo alguns vídeos aqui mostrando como é que funciona mais ou menos o meu Instagram. Tchau.